Eu vou precisar de uma voz, ela me olha e vê um banco Eu não sou os playboy que tu conhece Mas chama o suê que acontece Eu vou fazer chover na sua sala E batilhando pina na bunda E na sequência começa a te arrastar Mostra pro caçula que tu é profissional a dança Salve, salve rapaziada Começando mais um vídeo pra vocês, certo? GTA 5, vida real, então já deixa seu like Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa seu sininho de notificação Pra não tá perdendo nada aí do canal Pode crer, me segue lá no Instagram que é notificação Vai tá aí na descrição, aparecendo na tela pra vocês Me segue lá e dá um salve no direct Que eu vou tá respondendo vocês todos, pode crer Tô aqui com o LB, dá um salve LB Ô, tá bom, bom dia Bom dia Rapaziada, ele pegou essa 650 aí emprestada A senhora do Felipe, aquela lá que foi buscar a África E tá aí, tio Só pra fazer um pião Só pra fazer um pião E nós pegou a África e logo deixávamos Foi tudo, a traseira, tiramos o bolho, a retrô Tirou, foi tudo aqui, rapaziada Vai dar um jet aí hoje Domingão, certo? Tá aí Que hora é agora, tio? Ah, deve ser umas meia de pouco, uma hora da tarde E esse vídeo vai sair amanhã pra vocês Hoje, né? Segunda Então, tô gravando no domingo Eita, vamos, pega sua moto aí, Madeira Vamos embora, vamos meter o macho, filho Tomara que eu trouxe uma viatura com essa porra Não dá nada, não Tá bodeada Ó o grausão, família Bodeada Ó Tá no controle Emocionante Emocionante, filho Cadê o D-Series, pô? O D-Series tá viajando, cara Massachutes Igual, igual a montadinha viajou Com o Massachutes num baú E o Chesco no outro Vamos dar um jet, puxa o rolê Pode puxar Ó o grausão Chama Ele só tirou a placa da C-150, rapaziada Qualquer dia nós vamos fazer um rolêzão E com todas de chavada Igual a essa Igual a África, tá? Vai tirar a traseira de todas Pera aí, zoinho Pelo amor de Deus Ó o grausão do zoinho, vagabundo E aí, zoinho, vagabundo Tá escutando muito Link Park ainda? Tô, mano Só Link Park E aí, zoinho, cagadudo Metal Rock Metal Rock Até baixa, filho Ó o grausão, pega Tem carro na frente? Isso aqui não dá pra ver, não Ó o carro, ó o carro Tem? Ó o carro, filho Puxa pra outra favela já Que hoje vai ser só dia de favela Ó o alerta dele ligado Por isso que a dele é branca, mano É LED É LED, filho Ô, tio, fecha não Ó o corredorzão Tá só o buraco Vai te embora, vagabundo Vai te embora Chama, ó o grausão Vê pra frente pra mim Que eu não tenho visão disso aqui, não Vai, vai, pode vir Pode vir Pode ir? Pode, filho Pode Continua nessa faixa aí Não vai pra faixa da direita, não Agora tem um K aí na frente Cuidado Tá, bagulho Tampa tudo a frente Depois dá um giro aqui pra você ver, tio Demorou na Africa Twister Africa Twister Cadê minha Rose? É lá, minha... Nossa, mano Olha o cabaneiro Filho da égua Não, filho Tá no jogo errado Tá no GTA, filho Olha as ideias Tá jantando a neurotruc, hein, LV Tá moscando esse cara, tio Nuzer Olha o de louvada Manda Toma Chama Ai, não tenho nem pro massachute Nem pro Marajó Marajó diz que é rei, filho Cadê o Marajó? Marajó tá... Marajó tá mulher jacuchesca, filho Tira a mão daí Nuzer Tira a mão daí Vamos subir aqui Vamos subir aqui, velho Quer dar um rolê na Twister aqui? Quero, quero te dar uma volta aí nessa Twister Anda aí na Africa Twister Nuzer Só o buraco Vamos subir ou vai voltar pra lá? Você que sabe, Twin Vamos voltar, vai Vai, só aí Ó a visão da danada Já grava a visão dela, ó Vai que tá no pelo, hein Isso aí... Dá um grausão pra você ver Você que vem à frente Tá, bixiga Eu tô enxergando nem nada Pode ir reto Ó, ó o carro Ó o carro, ó o carro Vai, filho Quem é feio Quem é feio? É feio Ó o grausão de 6.60 Quem é mais feio? Tá, porra Desce aí, ó Ô, chega aí, tio News B Cane mó chave ali pra baixo Vai, vai Vai, Ariel Mete marcha, ó Nuzer, Nuzer Será que desce o escadão? Ah, tem que descer, né, mano Uns motos na 10 Quero ver não descer Tududududu Bagui e feio Aê, sem nível rampando, hein Cadê? Vai bater o motor da Twister aí Da Twister Pula, cola Eu volto chamar os caras, viado Perde Vai Fica aí, fica aí, fica aí Ele cai, hein Vai, Twister Cuidado, tia Ó o Jesus aqui vindo Ó ó. O bagulho é mó chave, ó. Tó, quer desse com ela? Tó. Só as 677 aí. Pega essa Africa Twix. Só o bode, meu Deus. Ô, chega aí, ó. Viu o lugar de mó chave, encosta. Vamos lá. Ô, mano, aqui é moiado, mano. É nada com a coisa, é fuga, fi. Eu tô dentro do cilindrado, estado de 650, não é possível que não vai perder. Nós é nóia e tá andando com o moto bode ainda da favela, nós tá em choque, mano. É mole? É mole? Toma. Ó o grausão do Massachute. Vamos embora, magalho. Aqui, ó. Essas escadas aqui, será que tá podendo subir? Oxi, quero ver no subir. Esse lugar não cava em aqui. Não dá pra cá, mano. Também não, tio. Bora, ligou o controle de tração aí das duas. Cuidado aí. Será que passa aqui também? Passa, fi. Quero ver no passar. Só as escadas, dona. Logo hoje que o Massachute está na garupa. Tá, porra. Tá, bexiga. Não é que sobe, meu irmão. O bagulho é potente. Vai sair no quintal de alguém, cara. Não vai aqui, ó. Tem mais lugar. Eita, peraí. Aqui, tio. Aqui é bom pra dar fuga, quer viver a turma passar. Caraca, tio. Que lugar louco. Quem nunca vinha aqui não, mano? Também não. Dá pra nós... Não tocar as Tenerife aqui. Dá pra lançar várias fotos aqui, tio. Tá alto do morrão. Nossa, aqui é estreito, hein? Cuidado aí, tio. Ixi, é, minha mãe. Quase que o guidão não passa aqui. Vai devagar, Passachutes. News, é news, news. A nossa é o noto da favela. Suave. Ah, aqui. Já acessa aí a entrada, ó. É a entrada, a saída, sei lá. Caraca, mano. Que chave, tio. Massa mesmo, filho. Eu, filho. Vou mandar um de lardo. Você vai voltar por aí, é? Não, vamos dar um pinhão aí. Vamos, filho. Gravar pra rapaziada. Ó, grazão do lombado. Chama. Cortou na embreagem. Cuidado. Tem carro aí na frente, hein. Oi, filho. Oi. Olha lá daqui no ferro, mano. Vixe, vaza. Deixe a canta, o cara vai vir atrás. Chama. Massa a porta. Nossa senhora. Ei, misera. Falar pra você, vou procurar uma fuga qualquer dia só pra correr pra aquele becalite. Você é louco, mano. Faz isso, Zé. O que eu vou, Zé? News, Zé. Vou lá no bairro dos boi. Vai, não vai entender nada. Ó, grazão. Ó, eita, pô. Ó, o Massachute passa sinal vermelho. Oxe, não tem placa? Vou ficar moscando. Então, chama. Ó, o grazão do semáforo. Olha, mano. Chama, do ladão. Aí tem que subir aí, cara. É, fi. Deu uma derrapada aqui agora que foi o pneu da África inteira. África Twixter. Ó, grazão. Eu vou no controle, só devagar. Pelo amor de Deus, senhor. Já quebrei a preta dela já, tio, cê acha? É nada barato um bagulho desse, hein? Só o suporte da placa, só. Ah, mas cê é louco, fi. Isso aí dói no bolso. O bagulho tava voltando com ela, deu uma pegada. Ó. Ó o carro. Nossa. Tô, maluco. Miserável. Ó as duas no grau. Mói massa chute. Gente, só no controle, fi. Só o grauzão, rapaz, ó. Mano, ele bem. O canal dele tá na descrição, rapaziada. Só fácil. Bateu 15 mil, fi. Tô quase até meia, 450 só. Falta pouquinho, hein? Falta pouquinho. Já, já chega. Projeto do nosso. Nossa, chega os braços do eu, hein? Isso aí é louco. Vai subir aqui? É, mano. Vamos subir, vamos subir. É, né, para a moto ali em cima e já finaliza o videozão. É. Parar aqui nessa represa aí, né? Tem que pular aí nessa represa aí, ó. Vamos achar um lugar da hora. Será que a moto entra aqui? Vou parar aqui dentro. Eita, poxa. Vamos ver se esse portão abre. Peraí, peraí. Bate logo à frente da África, mano. Caralho, portão abre, mano. Vamos, vamos, vamos. Ô, não zoou a frente não, mano? Não, não aconteceu nada, hein? Vai, 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 vai. Vou deixar que a caminha. Poxa, eu quero ver pra voltar, mano. Não parar aqui mesmo, assim. Não dá nada, não. Depois dá pra voltar, assim. Ah, moleque. Vai segurando. Poxa, olha a visão do bagulho. Ah, filho. Ah, filho. Deixa eu tirar a nave daqui de colocar uma pra trás. É. É, twist. Então, rapaziada, mano. Finalizando esse video aqui, espero que vocês tenham gostado do rolezão aí. Mais um rolecáfrica bode. E eu vou ver se eu chamo todos os moleques, mano. Vai te chavar as motinhas. Isso aí, geral, pro peão. Tudo de chavada. Dá o mano zoinho, hein? O canal dele tá na descrição, rapaziada. Passa lá, fortalece lá. E é nóis. Fica com Deus todo mundo. Forte abraço pra todos. É nóis. Deixa o like, se inscreve. Segue lá no Insta, que é notificado. Se não tem. Caique tá aí na calma também, só citando. Manda salve aí, Kazinski. Dá um salve, Kazinski. Eu quero que tu fez. Eu quero que tu fez, meu. É nóis, rapaziada. Valeu. Falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.